Aqui é uma coisa fácil. Estar os gás montes da Pinheira a fazer a variante da estrada que ia no meio do lado. Ao invés de arranjar a estrada de óculos dentro do pé. E depois vens para aqui. E tens com um bocado a mordinha aqui. E esta também vai para a estrada. Podemos ir a mais 120 km. Segure-se. Olha lá! O que tu não é na estrada? Oh, perdeu! Fica com o bingo. Se vira um velho atratador de motoreto, apetece a nossa frente, ele não tira por mim. Este também é um astro. Absoluto. Se a gente vai todo chateado. Alô a Vartecchi! Ai 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 ai! Não tem nada a ver com isso. Ah, João, queres ver o que é sadismo? A gente vai usar com uma malta, não? Só para uma sequência desses. Primeira curva é na direita, não é? Isto era uma sequência desses. O primeiro que eu ganhei. Isto era a curva com sequência desses... O que é que é a curva é na direita, não é? Não tem nada a ver com isto. Não esquece de curvas. O primeiro é para que o lado. Ah, só daquele sinal listado atrás. Mas o Z ontem indicava a presença de carrada de turma. Ah, era bom demais. E já estamos a estar aqui correndo. Não há mais? Hum. O motor ainda deve ser o mesmo do Astra. Curta estradas. Olha. Tipo. A gente passa pela cabeça. E já tem mais umas manchazinhas do motor por uma vez. Não é tipo. Isto tem de ser conforme sobra ao motor do lado. E isto é hora de ponta. Três carros aqui. Uh. Não liga-te a pé. E é bom. E acho que piada é. Tirando não haver variante de fora de merda. Estradas à volta é sempre. Pisco. E acho que o termos ir da Escócia fez bem. Pá. E já anda bem sem trato na faixa. Deixámos de andar. E que estados ao risco é que está desaberto. Vamos sem trato na faixa. Atira atrás do gás. Retorno ao vídeo do Júnior e de mais interessante. Apesar de ele já irá dormir. Deixei. No perfil vou preocupar. Ele skeptica que nossa. Events com que é de Doom. Enra. O que está bal longo? Ob só. A CIDADE NO BRASIL Não vou comentar 50 a fim de provê-lo ultrapassar Cuidado, despistamos Ai, mas não se vai A conta do seu entorno Iamos atropando uma águia ou o quê? Uma sequenha a dormir numa da estrada Isto é impressionante, estes poços estão todos todos Estão vivendo as férias Cuidado com a lucaria Isto sim é pelo jurador onde tens, olha lá Não tem mais uma estrada Agora, antes de ir embora, ele comenta o curso Queira-se? Queira-se queira Queira-se queira Tem como é essa? Bem viuda, bem viuda Vamos ver como é que a pista ainda vem Aqui a ponta não se mexa por fazer Não, essa diz-me, não te falha as aves Eu não sei porque é que ele vem do outro lado do risco Eu não sei porque é que ele vem do outro lado do risco Já repararam que os placas para a direita só dizem uma terra de pé, já? Paz do Julio Vou dar outra parte Deve ser para aproveitar a outra parte Jão, acorda! Estavas a filmar o teto? Estavas a filmar o teto? O que é que? O que é que ele havia acordado? Para que é que ele havia acordado? Para que a noite eu vi? Estas são vindo... Estás a aproximar a um pouco, porque é que isto Isto é por mais pelo menos porque ele está preparando na... Estas são vindo... Está preparando a minha... Olhe de desvagarinho e até agora estamos cobrindo Obrigado por assistir.